E aí galerinha do Cyberspaço, quem está falando com vocês é o Tio Orochi, não, brincadeira, quem está falando é o Rafa e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar de um ícone da TV brasileira, o maior, o mais emblemático, o incrível João Kleber, com suas matérias incríveis, com suas revelações que são de parar o Brasil. E hoje nós vamos analisar o programa dele, um programa que é 100% verdadeiro, um programa que não tem nada de mentiras, que é 100% transparente, que só traz verdades. E hoje nós vamos analisar esse programa que está nos nossos corações. Quem precisa de Netflix, né? Quem precisa de HBO quando você tem João Kleber e suas revelações mais bombásticas do Brasil? Então vamos parar de enrolação, vamos embora para o vídeo e é isso. Deito o que você quiser, como você quiser, Pamela, pode revelar um segredo para o teu marido. Eu estou grávida. Peraí, você fez tudo isso para dar uma notícia dessa, amor? Sabe que eu sempre quis estar filmando ali com você? Escuta. Não precisava de f... Calma, deixa eu terminar. É claro que tem mais, senão não seria o programa do João Kleber, o programa que mais gostamos. Sempre quis estar filmando ali com você? Escuta. Não precisava de f... Calma, deixa eu terminar. Você sabe, né? Que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E ela fala que é uma naturalidade, né? Assim, eu sei que eu tenho 30 anos de idade, né? Sou casada e eu pego Pokémon. E eu adoro pegar Pokémon, porque é meu esporte favorito. Eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E eu saio, às vezes, para caçar Pokémon. E... Assim, eu saio para catar Pokémon, porque catar Pokémon é muito bom. Eu adoro catar Pokémon. Tijol, tira essa mulher de parte de mim. Deixa eu falar. E em um desses dias, eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato. E eu engravidei do Pokémon. Você é louca, meu? Não, não sou louca. Você é louca das ideias, hein? Calma, deixa eu terminar. Fico com alerta aí, né? Quando você for caçar Pokémon, cara, tome cuidado, porque esse Pokémon pode te estuprar. Deixa eu terminar, não. E João Kleber, ele abre os braços, né? Falando assim, pô, meu programa é foda, é muito bom as revelações. A gente percebe também que até Gisearroda achou uma mulher louca. Mano, se até Gisearroda te achou louca, na moral, velho, vai procurar um médico. Deixa eu terminar. Você vai mentir para outro. Você vai mentir para outro. Você vai mentir para outro. Como que o João Kleber fica espantado com essa revelação, cara? No programa ele já teve de tudo. Para dizer, para ele não é nada. Porém... Meu Deus! Que porém? Eu quero que o nome dele seja Pikachu. Isso que é uma mulher de verdade, cara? Ela é estuprada pelo Pokémon e ainda quer ter a criança e vai chamá-lo de Pikachu, cara. É genial, velho. É muito bom. É, meu, Pikachu. Você vai pegar só as Pokémala quando chegar em casa e vai... Vai pegar Pokémala, vai Pokérua. Falei, cara. Isso daí é melhor que o Tibio, cara. Nossa, isso daí de longe é melhor que o Tibio, cara. Que programação genial. Eu não quero mais você em casa não, certo? Ah, é? Eu não quero mais... Ah, é? Você vai me mandar embora só porque eu gravidei do Pokémon, cara? Você é desumano. Eu não quero mais saber de nada não, tá bom? Vamos para o próximo, vai. Antes que eu tenha um derrame cerebral aqui. Você tá louco. E eu vim aqui pra te alertar. Você é o quê? Eu sou alienígena. Você é o quê? Alienígena. É claro que ele é alienígena. Alienígena sabe tudo, né? Alienígena, ele vai no programa de John Kleber pra revelar que ele não é o moleque. Ele sabia quem era o John Kleber. Falei, vou lá no John Kleber. Ai, meu Deus. Repita pra mim, você é o quê? Alienígena. Você tá louco, velho. Você tá louco. Você é o quê? Como é por quê? Você é um cara que entrou no corpo do Bruno? Exatamente, João. Você entrou no corpo do Bruno? Sim. Mas me prova isso. Eu tô espantado, cara, por o John Kleber tá pedindo pro convidado provar mesmo. Porque, nossa senhora, cara, nessa altura do campeonato, eu já lavarei minhas mãos, cara. Na moral. Sim, João. Como é que você pode me provar? Vou buscar poeira de mate pra você. Você vai o quê? Buscar poeira de mate pra você. Mas como é que você vai buscar poeira de mate? Vai ser bom tempo, tá maluco, meu? Não, John Kleber, ele não está maluco. Claro que não. O cara tá falando que é um alienígena que vai buscar poeira de mate. Mas ele não é maluco. Claro que não. Oxe, como assim? Bom tempo, tá maluco, meu? Eu tenho superpoderes, João. Você tem que fazer o quê? Tenho superpoderes. Pra quê? Velocidade da luz. Você tem velocidade da luz? Exatamente, João. E aí, você vai fazer o quê agora? Vou buscar poeira de mate. Agora? Agora. Agora no programa. Vai. Vai. O João Kleber duvidando dele, né? Falando, não, quero que me prove, quero que me prove, cara. Já foi de tudo. E no programa dele, logo, justo esse cara, ele manda provar. Realmente, é muito bom. Pronto, João. O quê? Trouxe poeira da lua pra você. Ué, mas não era poeira de mate? Caralho. Como assim? Pra você. Você já foi a mate? Sim. E voltou? Sim, exatamente. É mesmo? E aí, o que você trouxe de mate pra mim? Uma pica no seu cu, João, cara. Viu isso que eu trouxe pra você? Uma pica no meio do seu cu. Poeira. Abre sua mão. Faz assim. Ê, vai abrir minha mão. Vai lá. O que que tem? O que que é isso? Isso aqui, o que que é isso aqui? De mate pra você. É a terra de mate? Exatamente. Tem essa terra lá em mate? Exatamente. Debochado esse João Kleber, né? Debochado. O cara... Os caras estão falando que a poeira de mate é de mate, cara. É de mate. Lógico que é. Pô, meu, tem tanta gente pagando uma fortuna lá, pra ir pra... Lá na NASA? É, vai tomar. Pra ir lá de foguete pra... Até o cameraman tá achando engraçado. Pra conhecer mais, tão pagando uma fortuna, né? Até tem um brasileiro pra... Exato, exato. Mas leva não sei quanto tempo pra ir. E você vai assim em dois segundos? Que loucura, né? Nossa, que incrível. Você consegue ir rápido, né? Nossa, que loucura. Exatamente. Como eu te disse, eu tenho superpoderes, João. É mesmo? Você é um alienígena, né? Exatamente. Tá, cara, cara. Você não é o Bruno. Tá, cara. Que porra é essa o cara tá fazendo, velho? Meu Deus. Você... Ah, o que que é? Você não é o Bruno? Não. O Bruno está no nosso planeta já. E agora eu vim falar pro Bruno que ele vai ter que ir também. Eu não consigo mais ver isso daí, cara. Eu vou pular pro próximo aqui. Nossa senhora, velho. Pode revelar o segredo. Já começamos bem, já. O João Kleber em cima de uma porra de uma escada. Tô tirando pro Jarbas. Jarbas, eu tô largando você. Hã? Tô largando você aqui. Você tá me largando? Tô. É isso? Vendi minhas coisas e estou indo pra Belém do Pará. Quê? Porque eu estou apaixonada pelo Chimbinha. Quê? É isso mesmo. Você tá o quê? Apaixonada pelo Chimbinha. Isso que é amor, né? Isso que é amor, cara. Largar o marido, vai atrás do Chimbinha. Você acha que ele vai querer alguma coisa com você? Agora que a Joelma largou ele. Então foi por isso. Quer dizer, então? Porque você não tinha esse cabelo louco. Segura o meu trofé em frente. Você não tinha esse cabelo louco. Nossa, cara. A mulher pitocada fica parecida com a Joelma, velho. Que bosta. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Quer dizer que você tá apaixonada pelo Chimbinha. Isso. E agora que a Joelma não tá mais com ele, eu tenho que chegar lá antes da Tabata a tomar conta do carinho. Não é louca? Assim, a Joelma não tá mais com ele, então eu acho que eu tenho uma chance com o Chimbinha, porque o Chimbinha é o amor da minha vida. Você quer namorar o Chimbinha? Eu vou até lá, até Belém. Eu vou lá, vou tentar. Arriscar a sorte, né? Não custa nada tentar. Vou tentar, né? Quem sabe? Você vai conquistar o Chimbinha? Eu vou. Você vai vender tudo pra ir pra lá? João, ela nem... Assim, eu vou largar tudo pra ir atrás do Chimbinha, porque o Chimbinha é o amor da minha vida. Ele é lindo, ele é perfeito. É o Chimbinha. Ele é lindo. Nem tinha esse cabelo loiro aí, João. O cabelo dela era preto, ó pra aqui, João. Era preto. Você atingiu de loiro? Ela atingiu aí, tem um ver. E acha que ele, se você ficar parecida com a Joelma, ele quer você? Com certeza, porque ele gostou muito dela. João! É um plano perfeito, cara. É um plano infalível. Vai pintar o cabelo de loiro pra ficar parecido com a Joelma. Não tem nada pra dar errado. Você é apaixonado pelo Chimbinha? Apaixonado. E você vai pra Belém no Pará? Eu vou. Vai largar teu companheiro? Vou. Bom, é só que no programa John Kleber temos essas informações, essas revelações bombásticas que param o nosso país. Bom, vamos pro próximo, temos mais revelações, mais revelações. O jeito que a senhora quiser, olha aí, Brasil. Pode, olha pra sua neta. Pode revelar pra sua neta, do jeito que a senhora quiser, o seu segredo. O segredo que eu vou falar pra você é que eu comprei um terreno pra você lá no céu. No céu? Porque você é meu papel. Você tem problema na sua cara? Você vai me prometer uma casa? A mina pede uma casa e ganha um terreno no céu. Que porra é essa? Você é meu papel. Eu vou passar e você vai me dar um prazer lá no céu? O seu tem que ir você. Eu comprei. Que mulher é você? Que mulher é você? Que mulher é você? Eu sou meu papel. Vai pro céu é você. Pera aí, pera aí. Se você for uma pessoa equilibrada, você... Também. A senhora comprou um terreno no céu pra ela. No céu deve ir ela. A senhora comprou um terreno pra sua neta no céu É, eu comprei um terreno pra lá no céu Eu só quero saber quem é o corretor É São Pedro? Quem é que negocia um terreno no céu? Isso porque ela fala, João, que quer meu bem Isso porque ela fala que quer meu bem Imagina se ela quisesse meu marido Mas é porque ela não me obedece É enganada, minha querida É doida, é louca Não, não chame sua avó de louca Não, não chame sua avó de louca Sua avó não é louca Ela comprou um terreno pra não ser no céu Mas ela não é louca Ela está completamente sã Vamos pra última revelação Porque eu já estou ficando um pouco radioativo, né? Acho que essa é a palavra, radioativo Então vamos pra última O segredo não é doido, meu Tinha que ser no meu Tinha que ser no meu programa É claro que tinha que ser no seu programa, João Clare Porque você é o porta-voz das maiores revelações desse país É claro que eles vão no seu programa Onde mais eles iriam? Atenção, vamos lá É agora, hein? Posso abrir a porta? Olha o segredo da Caroline Produção Pode abrir a porta Oi, amor Obrigada Ainda bem que você veio Mãe Esse é meu namorado, tá vendo? Você se intrometia tanto na minha vida Vem Que agora Eu não quis te contar Eu vou te contar aqui Esse é meu namorado Você tá louco? Quando eu achava que não podia piorar Quando eu achava que não podia ficar pior Eu me deparo com isso É uma programação realmente de alta qualidade É claro que ele tá aí, João Clare Você não tá vendo? Tá todo mundo vendo Tão claro Tão óbvio Ele tá aí João, fala com ele Aqui eu tô vendo um pilar Eu tô vendo um pilar aqui Aqui? Cuidado É aqui? Lógico Ele tá aqui, seu namorado? Deixa eu ser microfone lá Hã? Ele tá sem microfone? Tá sem microfone Ah é? É Então vamos convidar ele pra sentar É Quer falar? Quer falar alguma coisa? Tão de mão dada Oi Felipe É Felipe? É Felipe Tudo bom? É Tudo bom Ele é meio time Respondeu Respondeu Pra você? Respondeu Respondeu Eu tô caindo a brincadeira ainda Cara, é sensacional É demais Pra você? Respondeu Não vai falar nada Você que sabe Senta aí, cuidado pra não tropeçar Você tá aqui, ó Porque ela é meio alô O nome dele é Felipe? Felipe Ele tá aí do seu lado? Tá aqui Quer falar alguma coisa? Você tá de braço Pode conversar com ele Quer? Falar alguma coisa? Ele quer falar alguma coisa? Não quer falar Ele tá tímido Não, ele é tímido Ele tá meio Porque eu conversei com ele, João Sobre a situação Que ela não aceita Ela se impromete Então ele tem medo Entendeu? Ele tem medo da atitude Que ela vai tomar Você quer falar com ele? Vê que ela tá vendo O namorado dela? Não, fica tranquila Ela não vai fazer nada Você não vai fazer nada Com você Você tá vendo O namorado tá aqui? Isso Quer falar? Não, quer falar? Ele não quer falar Meu Deus Meu Deus Ele é tímido Ele veio aqui por mim Porque é o que eu falei pra você Ele faz tudo pela minha felicidade Então galera Ficamos por aqui Depois dessa Eu não tenho mais forças Pra continuar Infelizmente Que é uma programação Que pessoas só com QI elevado Conseguem assistir Porque realmente temos Revelações surpreendentes Nesse programa Que nós amamos Que é o programa do João Kleber Então é isso galera Se gostou Deixa o gostei Se não gostou Foda-se E é isso É nóis Tchau Tchau